Já estamos de volta com o Manhã no Ar, agora são 7 horas e 13 minutos. E agora a gente fala de uma notícia para quem costuma solicitar a nota fiscal do produto ou serviço adquirido. É que ao fazer isso o contribuinte recebe um crédito na base de dados e na hora de pagar o IPTU pode solicitar o abatimento do imposto utilizando esse crédito. Quem tem os detalhes sobre esse assunto é a repórter Té Morel com quem eu converso agora. Olá, Téia, explica para a gente como é que faz para ter direito a esse crédito ao solicitar a nota fiscal. Olha, Wilson, essa realmente é uma novidade da administração municipal que foi criada, que está regulamentada e que foi colocada em prática nesse ano de 2017 através do decreto 3.900-2017. A ideia é mais ou menos assim, se você paga o imposto sobre serviço, um imposto que é municipal, você pode tirar uma porcentagem desse imposto e fazer um abatimento de uma porcentagem que pode chegar até metade do seu IPTU. Digamos que no ano passado, nesse ano de 2017, você chegou a pagar cerca de mil reais de imposto sobre serviço. É preciso ter feito muito serviço, porque é um imposto relativamente barato, você tira a nota fiscal lá no município e aí você paga aquele valor ali. Mas digamos que você tem aí gasto pelo menos mil reais e paga pelo menos mil reais para a administração municipal em imposto sobre serviço. Desse valor de mil reais, você tem aí como crédito 20%, até 20%, ou seja, até 200 reais fica em crédito para você e você pode usar esses 200 reais para fazer um abatimento no imposto predial e territorial urbano, que é o IPTU. E uma coisa legal, Wilson, é que não precisa ser apenas o seu IPTU, esse IPTU não precisa necessariamente estar no seu nome não. Pode ser o IPTU do seu pai, pode ser o IPTU da sua mãe, o IPTU de uma casa, de uma pessoa conhecida que você queira beneficiar. No caso do IPTU, você vai utilizar esses 200 reais aí que você tem de crédito ou o crédito que você tem lá na administração municipal e você pode fazer um abatimento de até 50% do IPTU. Ou seja, se o seu IPTU que você paga é 200 reais, você pode abater até 100 reais desse crédito, ainda sobra aí um crédito de 100 reais que vai ficar ali para o município. É uma vantagem muito boa porque gera, sim, estimula as pessoas a tirarem realmente a nota fiscal eletrônica do ISS, que é o imposto sobre serviço. Esse imposto, ele é pago justamente pelos prestadores de serviço, é pago para a administração municipal e esse crédito agora, ele pode ser aí reduzido no IPTU. Para fazer o processo, todo esse processo, é preciso entrar na página da prefeitura, uma página muito específica, que é créditoiptu.manaus.am.gov.br. No créditoiptu.manaus.am.gov.br, você vai fazer um cadastro, você vai entrar com o seu login e a partir daí você vai verificar se você tem crédito do imposto sobre serviço. Se você tiver, você já faz automaticamente também online o processo de cadastramento do imóvel que você quer ter o desconto do IPTU. A única desvantagem, Wilson, é que esse decreto foi lançado esse ano, como eu falei, em 2017 e quem estiver sabendo disso agora, só tem até o dia 27 de dezembro para pedir esse crédito no IPTU. Então, tem que fazer esse registro online, tem que correr para que no ano que vem, quando o IPTU for emitido, ele já venha aí com esse desconto na conta, vai vir ali assinalado bem bonitinho que você conseguiu esse desconto no IPTU porque você teve o crédito do ISS. Um outro detalhe também muito importante e também era um detalhe que deveria ter sido divulgado antes, é que esse IPTU não pode estar com nenhum tipo de atraso, nenhum tipo de débito no momento em que você vai cadastrar. Ou seja, tem muita gente que pagou o IPTU naquelas 10 cotas, o último prazo de pagamento desse IPTU foi dia 15 de dezembro. E se a pessoa, o imóvel, ainda não pagou essa última cota ou atrasou alguma das parcelas durante o ano de 2017, infelizmente não vai poder ser beneficiado. Essa pessoa que pagou o ISS vai ter que procurar um outro imóvel que esteja com tudo bonitinho na prefeitura e que possa receber aí esse desconto. É uma iniciativa interessante, a ideia é legal. O problema é, mais uma vez, a burocracia, né, Té Amorel? Então, a maioria das pessoas, infelizmente em Manaus, não tem acesso à internet para fazer esse cadastro. As pessoas também nessa correria de fim de ano, dificilmente alguém vai ter tempo para fazer isso, né? Por que a prefeitura já não cruzava automaticamente esses dados? Porque no momento em que você solicita uma nota fiscal, no momento em que você coloca ali o seu CPF, automaticamente isso daí vai, né, vai para o sistema e aí é só cruzar com o CPF de quem tem um imóvel. É, deveria ser automático pelo menos para quem tem imóvel, para quem paga IPTU, né, Wilson? Se você, por exemplo, tira a nota fiscal e você tem um imóvel cadastrado no seu nome, no seu CPF, tubo do bonitinho, isso deveria ser automático. Infelizmente, não é assim, né? Infelizmente, as pessoas têm que assinalar o imóvel e ainda tem esse detalhe todo, né? O imóvel tem que estar bonitinho, a nota fiscal tem que estar bonitinha e o prazo foi bem pequeno para a prefeitura estar nesse momento divulgando esse serviço. A gente espera que pelo menos em 2018 eles aproveitem e já comecem a divulgar esse serviço desde o pagamento do IPTU, porque daí as pessoas vão ficar atentas e vão se programar. Pois é, a prefeitura disse que tem um dos maiores bancos de dados do país e tal e a gente espera ou esperaria que na Cidade Inteligente a coisa funcionasse assim, né? Muito obrigado, Theia. Em 2016, uma resolução foi aprovada pelo Conselho Federal de Odontologia e desde lá, dentistas passaram a aplicar em consultório o Botox e ácido hialurônico para fins estéticos. Isso foi motivo de desconforto entre as categorias, já que antes os dentistas só podiam usar esses produtos para fins terapêuticos. A Lucy Neide demorou muito tempo para tomar coragem, mas há alguns meses decidiu que era hora de usar Botox. Eu acho que se você está se sentindo como eu me sentia, né? Incomodada de se olhar nos espelhos e não gostar do que você está vendo, eu acho que é válido você ir atrás de um profissional, mas um profissional que te dê essa segurança. Mesmo com algumas pesquisas e idas em dermatologistas, ela sentiu confiança na doutora Cíntia, que é dentista, e está bem satisfeita com o resultado. A gente tem essa oportunidade de pesquisar na internet, vai, se você não se sentir segura, você não é obrigada a fazer, você tem que fazer com quem você se sente segura. E eu me senti e eu estou realizada. Desde 2011, os dentistas já utilizavam a toxina botulínica de forma terapêutica, para relaxamento. Mas no ano passado, a resolução 176 mudou tudo. Agora o dentista pode utilizar esses produtos para estética. E segundo a doutora Cíntia, isso melhorou muito o trabalho deles. Para a gente, eu acho que foi uma grande vitória, isso é uma coisa legal, porque isso vem deixar o nosso trabalho, facilitar realmente o nosso trabalho em vários níveis. Do outro lado, estão os médicos dermatologistas, que encaram um longo período de estudos para trabalhar com isso. Seis anos de faculdade, mais três de residência, fora os cursos de especialização. E tudo isso tem como objetivo evitar erros, que podem causar muitos problemas. Pode ter desde complicações transitórias, que são passageiras, até complicações permanentes. Danos permanentes, né? Necrose, embolia, cegueira, abscessos e rejeição. Tem muitas outras complicações que podem adivir da má prática da utilização dos produtos. Segundo o presidente do Conselho Regional de Medicina, a resolução passou por cima da lei. Isso aí contraria uma lei federal, que é a lei do ato médico. O procedimento estético é um ato médico e está focado em uma lei que foi votada pelo Congresso e referendado pelo governo federal. Então, uma resolução não pode sobrepor a uma lei federal. O Conselho Regional de Odontologia diz que estão buscando a regulamentação desses serviços com o Conselho Federal da Classe e que o excesso dessa prática é que precisa ser coibida. O Conselho, ele é contra o excesso, né? Mas justamente isso nós estamos trabalhando para regulamentar todas as normas para que possa ser exercido dentro da legalidade, dentro da ética, dos padrões éticos. Então, nós não somos contra, nós achamos que os profissionais são capacitados. É bom lembrar que as propagandas desses serviços por dentistas é proibida. Vai contra o Código de Ética. Essas propagandas que oferecem tratamento gratuito, ou você faz um tratamento e ganha outro, isso tudo é contra o Código de Ética. E o Conselho Regional tem combatido muito esse tipo de propaganda nas redes sociais, panfletos que distribuem pela cidade. O dermatologista ressalta a importância de não se deixar levar pelo preço. O barato pode sair muito caro. Mas isso é uma loteria muito cara, muito complicada, né? Porque você está hígida, você está saudável, você vai se submeter a uma aventura de uma loteria que pode dar certo, pode dar errado. Então, assim, pessoas mudaram ou até perdem a vida quando elas optam por fazer procedimentos mais baratos, escolher produtos mais baratos, né? Preenchedores de baixa qualidade ou até mesmo silicone industrial, como algumas pessoas usam. Então, é extremamente danoso a saúde pública. Mas o importante mesmo é que o paciente avalie o profissional antes de um procedimento, tanto dentistas quanto dermatologistas. Na verdade, hoje com a internet mesmo, você tem como buscar, você tem como fuçar no Instagram, no Facebook, quer dizer, a tecnologia está aí para isso. A gente termina se expondo. Então, saber se o profissional está habilitado ou não. Tem bons profissionais e maus profissionais em todas as áreas. Só que eu acho que o paciente, ele tem que saber quem está habilitado, quem fez o curso, quem estudou em cima disso e quem tem mão, a mão realmente, os casos clínicos para a pessoa se sentir segura na hora de escolher o profissional. É a tua saúde, é o teu rosto, né? É assim, se você não está se sentindo bem e você vai entregar o seu rosto para alguém que não tem confiança, então não tem porquê. Você tem a oportunidade de procurar, de pesquisar e com calma você escolher. E eu acho que eu fiz a escolha certa. E a Justiça Federal do Rio Grande do Norte concedeu liminar que proíbe a aplicação de Botox e outros preenchedores faciais para fins estéticos por dentistas. A medida atende a um pedido da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica contra o Conselho Federal de Odontologia. Na ação, a Sociedade de Cirurgia Plástica alega que o uso da toxina butolínica e do ácido hialurônico para procedimentos estéticos invasivos na face extrapola a área de atuação dos dentistas. E além disso, coloca em risco os pacientes. Como a decisão cabe recurso, essa discussão no âmbito judicial deve perdurar por mais tempo. E uma exposição com trabalhos só de mulheres grafiteiras está conquistando o público aqui em Manaus. Quem tem mais detalhes sobre esse assunto é a Téa Morel. Olá, Téa. Onde está acontecendo essa exposição e paga para entrar? Quanto que é? Não, Wilson. Não paga para entrar. É uma exposição gratuita. Está aberta ao público e realmente está movimentando bastante o centro da cidade. Porque essas telas, vamos dizer assim, telas urbanas, né? Estão expostas na Galeria do Largo, bem ali pertinho do Teatro Amazonas, para turista e para os manauaras verem também. São oito mulheres grafiteiras das zonas norte e leste de Manaus que estão ali numa área super nobre da cidade, expondo pela primeira vez os seus trabalhos. E essa exposição está chamando bastante a atenção do público, né? Já recebeu pelo menos mais de 250 visitantes desde a data da abertura. Por quê? Porque além das mulheres estarem lá, além do trabalho delas estar lá, né? Esse trabalho, ele é muito voltado para o girl power, para o empoderamento feminino. Tanto que a maioria das imagens, das telas que foram grafitadas e que estão em exposição na Galeria do Largo, né? Elas mostram a figura feminina sempre dentro de contextos muito especiais. Além disso, já na data de abertura, houve um grande show musical que estava aberto também para o público, com a presença de DJs e de rappers, toda a expressão feminina do movimento hip hop aqui de Manaus. Com certeza, não foi apenas aí a exibição das telas e dos grafites que tem tomado a rua de Manaus de uma maneira muito presente, né? E muito marcante e feito por mulheres, mas também o trabalho artístico das mulheres, que de uma maneira muito musical, de uma maneira muito artística, agregaram aí, fizeram toda uma movimentação em torno do hip hop, né? O movimento hip hop, como a gente sabe, ele tem quatro vertentes, o grafite é uma das vertentes, o DJ é uma das vertentes, o rap é uma das vertentes. Então, assim, o movimento é muito extenso e todo o movimento estava representado realmente nessa exposição lá na Galeria do Largo. Agora, ela vai ficar aberta pelo menos até o dia 31 de janeiro, de terça até domingo, né? Eu ia dizer até sábado, mas na verdade é de terça até domingo, está aberto durante o fim de semana inteiro, sempre a partir da 1 da tarde. De 1 até às 19h, o público pode ir até a Galeria do Largo para ver de perto essas grandes telas. Muitos dos trabalhos dessas mulheres, inclusive, estão nas ruas de Manaus, estão nos viadutos, porque a gente percebe um movimento muito grande em torno do grafite que tem embelezado a cidade. Mas é muito interessante você ir e perceber o traço de cada uma delas, que é bem diversificado, né? E aí você também pode verificar o nome de cada uma delas e quem sabe, quando você estiver circulando na rua, você vai perceber aí que aquela tela que você viu lá na exposição também é um grande painel que foi pintado na nossa cidade. Ok, muito obrigado, Thea. E no Minuto Tecnologia de hoje, vamos dar uma dica especial para você começar o ano com tudo novo. É o Trocafone Plus da InfoStore. Você troca o seu smartphone usado por um novo Samsung. Funciona assim, ó, o seu smartphone usado vale como entrada na compra de um Galaxy S8 ou S8 Plus. E você ainda ganha um bônus, gente, de R$ 500. O S8 tem display infinito, reconhecimento de íris, câmera frontal de 8 megapixels e é resistente à água e à poeira. E tem também o Galaxy Note 8 com o bônus de R$ 800. Ele tem a S-Pen, caneta inteligente, reconhecimento de íris, dual câmera e display infinito. São dois smartphones incríveis que você encontra em uma das 12 lojas da InfoStore para começar o ano com tudo novo. Você sabe, o melhor mix em tecnologia você encontra na InfoStore. E agora você vai conhecer uma colônia de férias diferente. Lá são oferecidas atividades esportivas e de lazer para as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa faz parte do projeto Sinaleiras, que combate o trabalho infantil. Tem esporte, tem cultura e tem voluntários. Ao todo, 166 crianças de 232 famílias são atendidas. Quando a gente pergunta se elas estão gostando, a resposta é rápida. Estou achando legal. Por quê? Porque tem muita brincadeira de vestido. Muitos que estão por aqui, a gente costuma ver pelos sinais da cidade. Trabalhando. Jogando bolinho. Desde que idade? Desde pequenininho. Ele faz malabares para ajudar na renda da família. O que muita gente não sabe é que dando dinheiro, a situação dessas crianças só se agrava. Pode até suprir, no primeiro momento, a necessidade de comprar um quilo de alimento, mas no futuro vai ser uma mão de obra desqualificada, que não vai conseguir inserção no mercado de trabalho e não vamos ter progresso na vida dessas pessoas. A escola estadual Gilberto Mestrinho, onde está acontecendo a colônia de férias, fica na colônia Antônio Aleixo, bairro considerado como um dos piores indicadores de violência e trabalho infantil. A ideia básica é não totalmente trabalhar a família e essas crianças que estão em situação de rua, em especial em situação de trabalho infantil, mas trabalhar toda a sociedade amazonense, da nossa responsabilidade enquanto governo e da nossa responsabilidade enquanto sociedade civil, de lançar um olhar diferenciado para essa demanda. A ideia principal aqui foi reunir as crianças, as famílias e, através do projeto Sinaleira, tentar diminuir os índices do trabalho infantil e melhorar a situação dessas famílias. Por isso, muitos órgãos estão envolvidos nesse trabalho. A nossa proposta, que é depois da colônia de férias, depois desse projeto, sair um produto e esse produto desse projeto levará o governo a tomar iniciativas de outros projetos para trabalhar e dar continuidade ao projeto, a trabalhos voltados com essa família. A colônia de férias, sim, na rua não, vai até o dia 26 de janeiro. Até lá, muitas atividades por aqui, para esses pequenos que têm sonhos, como qualquer outra criança. Sabe o que você quer ser quando crescer? Médico. E depois do intervalo comercial, a gente vai trazer a novidade sobre o Boi Bumbá Garantido. E também vamos falar de Natal, né? Afinal, ó, tá quase aí e tem muita coisa bacana ainda pra vir. Daqui a pouquinho a gente volta já.